Tem a plena convicção de que a figura do professor é de extrema importância para a mudança que o Brasil precisa. A mudança através da educação. E a valorização salarial dos professores precisa acontecer de uma forma tal que uma própria cultura seja mudada. Hoje nós temos na nossa Constituição Federal o ministro do Supremo Tribunal Federal como o limite, o teto da remuneração para todos os servidores do governo federal. O deputado Pedro Cunha Lima está propondo que em vez da figura do ministro do Supremo seja a figura do professor. O mais alto salário do magistério público nacional seja colocado como o teto dessas remunerações. Sabemos das dificuldades de uma proposta ser como essa aprovada, mas precisamos trazer esse assunto para discussão. Até quando nós teremos o discurso da boca para fora de que a educação é prioridade, mas a questão salarial dos professores não reflete essa prioridade. Então a gente aproveita esse dia do professor, 15 de outubro, para apresentar essa proposta de emenda à lei orgânica do município de João Pessoa para que no lugar do prefeito, que é a maior remuneração do município, nós coloquemos como teto do funcionalismo público municipal o maior salário pago a um professor aqui dentro de João Pessoa. Tchau, tchau.